A partir agora do dia 11 de novembro, começa uma nova reunião dos países que são membros da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. É uma reunião que se realiza anualmente e neste momento, um momento importante no tratamento deste tema, nós estaremos, todos os países, trabalhando no sentido de buscar uma solução para evitar os impactos e as consequências danosas das mudanças do clima. O que nós estaremos fazendo nesta reunião? Essa reunião objetiva tem como meta principal buscar preparar o terreno para negociações que deverão ser concluídas até 2015. E um novo instrumento, um novo acordo internacional, exatamente que permita que os países, e nessa convenção nós temos um grupo de países desenvolvidos, países ricos, industrializados e os países em desenvolvimento. E nessa Convenção do Clima, ela prevê determinados conceitos, prevê determinadas circunstâncias em que alguns países são mais responsáveis pela situação do clima. O Brasil é um membro muito ativo nessas negociações, exatamente porque nós temos um grande território, nós temos uma população também bastante grande e temos um outro elemento também fundamental, a necessidade do nosso país de se desenvolver. O Brasil tem uma participação ativa, o Brasil participa de forma muito constante nessas negociações e o país vem fazendo muito com relação à redução das emissões. Nós tivemos, recente, desde 2009, nós estamos num grande processo de diminuição dos níveis de desmatamento no país, que é o nosso principal fonte de emissão desses gases de efeito estufa. E o Brasil vai para essa reunião, o Brasil participará dessa reunião com uma série de propostas, no sentido de que os países se motivem, que os países se engajem nessa luta, que é uma luta global com diferenças entre a responsabilidade dos países mais ricos e a responsabilidade dos países em desenvolvimento. Estamos levando várias propostas e várias ideias que já temos discutido com os países parceiros e esperamos que essa conferência prepare, a conferência que começa agora dia 11 de novembro, nós possamos levar adiante esse impulso global e o Brasil vem trabalhando nesse sentido e estará apresentando propostas justamente para fazer com que essa reunião possa pavimentar o caminho para uma negociação de êxito até 2015, para um novo instrumento que passará a vigorar a partir de 2020. Obrigado, gente.